De doutorado, feita em 2003, eu constatei que para produzir soja orgânica, nessa região, os agricultores tinham 43% menos custo de produção do que os agricultores convencionais. Eu não estou nem comparando com o transgênico, que é bem maior. Então, constatar que para produzir soja orgânica, o custo de produção era inferior, e mesmo assim a opção não foi essa, há um debate que era certo para se fazer. Porque se a tese é simplista de que o mercado vai orientar tudo, a opção teria que ser orgânica. Além de ter 43% menos de custos, essa soja valia mais do mercado. Chegava a valer 50% a mais na exportação da franja. Mas você sabe que essa produção praticamente não existe mais. Esse agricultor que ficou na história, nós somos pioneiros desse processo, ao final, inclusive, da sua vida, constata que a maioria dos agricultores que estavam nesse programa, desistiram desse programa. A cooperativa nem trabalha mais com isso. O Carboneiro fez pesquisa de campo com ela também. O grupo da ONG fez pesquisa, que eu também analisei. A professora Sandra Fernandes também, que eu lembro, foi a campo, estudar essas experiências. Em questão de fertilidade do solo, em quantos anos, analisar as diferenças da produção orgânica e da produção convencional. Mas o dado que logo também surge nessa questão do custo é o trabalho. O trabalho significa dizer que, para produzir de forma ecológica ou agroecológica, o trabalho precisa ser mais especializado, ou com mais conhecimento, do que na agricultura convencional. Isso não significa dizer que ele tem que ser mais perigoso, que é outra crença que se junta ao alvo. É aquela simplificação de dizer que, então, se você quer que o agricultor produza sem veneno, quer que ele vá capinar. Essa é a resposta básica que eu disse, certo? Então, você quer que os agricultores capinem. Não, não é isso. Quem mandou os agricultores capinarem são as indústrias do veneno. Veja uma declaração do chefe da Monsanto da Alemanha, num debate que eu fiz com ele em 2004. Ao perguntá-lo sobre a resistência dos ínsios, que nós chamamos de ínsios, chamando de ervas minerais agora, não sei se esse é o termo, né? Mas eu disse todo o debate sobre erva da linha ínsia e etc. E o que é o ínsio mesmo, né? Uma planta trazida lá na Ásia, nós cultivamos aqui e chamamos de cultura regional, né? E aí o índio, que era resistente ao rondado, que não mora mais usando o rondado, fica parado ali no meio da sódia. Então nós temos um novo ínsio na região chamado índio no meio da sódia, se fosse analisar assim. Então, eram as minerais, aquelas plantas que não são desejadas, pelo menos de uma quantidade que possa gerar sombra ou competir com os mesmos nutrientes. Então, quando perguntado sobre a resistência de várias ervas minerais ao rondar, o chefe da Monsanto dizia que, para resolver isso, tinha que mudar o princípio ativo, ou seja, trocar de veneno. Só que no início da entrevista, ele havia feito a propaganda para o rondado exatamente por isso, porque os outros venenos não funcionavam mais. Então, se o rondado agora gerou resistências, e muitas plantas não morrem mais com o uso simplesmente do secante geral, que é o rondado, ele recomendava os outros que ele disse no início da entrevista que não funcionavam mais. Aí o jornalista perguntou para ele, mas do público, mas então qual que é a recomendação agora? Aí ele simplesmente disse, se aparecer uma dessas plantinhas aí existentes, então o agricultor vai lá e está aqui na flores.